Aleluia! 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 ao Senhor nesta noite, aleluia, com louvor, peço à igreja e me ajude a adorar também nesta noite, aleluia, porque só o Senhor é digno de toda honra e toda glória, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia Apera a milagre 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 Dentro de mim Vem descendo o rio Na primeira vida Este rio que vai Apera a milagre Do lado de mim Aquilo que parecia Inconcível Aquilo que parecia Mudei saída Apera a milagre Aquilo que parecia Seria a morte Mas Jesus O rio e a sorte São milagre Estou aqui Apera a milagre Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou-se e a sorte, São milagre, estou aqui. Usa-me, sou o teu milagre, Usa-me, eu quero te servir, Usa-me, sou a tua imagem, Usa-me, ó filho te dá-me, Aquilo que parecia ser minha morte, Mas Jesus mudou-se e a sorte, São milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, Aquilo que parecia não ter saída, Aquilo que parecia ser minha morte, Ai, Jesus mudou-se e a sorte, São milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, Aquilo que parecia não ter saída, Aleluia. Aquele que parecia não ter saída, Mas Jesus mudou-se e a sorte, São milagre, estou aqui. Aquele que parecia não ter saída, Aleluia. Aleluia. Aquilo que parecia ser impossível em nossas vidas, O Senhor vai se tornar possível, Aleluia. Peço que a igreja se coloque de pé, Não irreverência a mim, Aleluia. Mas a palavra do Senhor, Deus já peça que abra a nossa vida, No livro de 2 Samuel, capítulo 9, Aleluia. Prometo-nos e que o descanso na palavra, Amém, a igreja. Aleluia. Aleluia. Primeiro, 2 Samuel, capítulo 9, Aleluia. Capítulo 9, verso 6, Aleluia. Livro. De 2 Samuel, capítulo 9, verso 6 e diante, Aleluia. Confesso para a minha igreja, Que a primeira vez estou pregando, Nesta palavra, Aleluia. A Bíblia vai me dizer assim, No livro de 2 Samuel, capítulo 9, Verso 6 e diante, Chegando no Epiposete, Filho de Jônatas, Filho de Saúl, A presença de Davi, Inclinou-se, Mostrando-se com o rosto, Em terra, disse-lhe, Davi, Mefiposete, Ele respondeu, Aqui está o teu servo, Diz-se Davi, Verso 7, Aleluia. Não temas, Porque, de certo, Usarei contigo, De Beneficência, Por amor de Jônatas, Teu Pai, E restituirei a ti, Todas as terras de Saúl, Teu Pai, Aleluia. E tu, Te continuo comerás, Pão a minha mesa, Aleluia. Por Deus, nos acertar, Todo o prato, E glória a Deus, Ao nosso Jesus, Aleluia. Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, Aleluia. Toda a honra, Toda a glória, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, Amado e Deus, Uma palavra conhecida, Aleluia. Nós sabemos o corpo da história de Davi, Aleluia. Vemos a qual, Ele tinha o nome, Por nome de Jônatas, Aleluia. Jônatas, Filho do rei Saúl, Que antes do rei Davi, Seu rei de Israel, Aleluia. Havia um por nome, De Saúl, Aleluia. Para quem não sabe, Ali o rei Saúl, Era perseguidor ali, De Davi, Aleluia. A Bíblia dizia, Madre Inglésia, Que ali, Jônatas tinha um filho, Aleluia. Por nome de Mervi Mosete, A Bíblia dizia, Madre Inglésia, Que certo dia, Quando o Jônatas, Zé, Morreu na guerra, Aleluia. E juntamente, O vô, Aleluia, De Mervi Mosete, Também veio, A morrer, Aleluia. Ali os familiares, Aleluia, Do Jônatas, De Saúl, Começaram a fugir, Dizendo que Jerusalém, Por medo de ser mortos, Aleluia. A Bíblia dizia, Que nasce, Que nasce, Eles tentando fugir, Da terra de Jerusalém, Para ir a outro lugar, Por medo de sofrer ali, Morrer até mesmo, Aleluia. Filho de Jônatas, De Mervi Mosete, Também vai, Aleluia, Com a mulher, A qual era a alma de Davi, Aleluia, De Mervi Mosete, Para quem não sabe, Com a alma, Ela é a sua cuidada, De uma criança, Aleluia. A Bíblia dizia, Que sabemos aí, Que Mervi Mosete, Ele era órfão, De mãe, Aleluia. E vem também, Ali se tornou, Órfão de pai, Aí começou, Aleluia, Para quem não disse, A sua grande desgraça, Ali na vida, De Mervi Mosete, Aleluia. A Bíblia, Ela disse, Que ele ganhou, Na linhagem real, A qual, De Mervi Mosete, Também era príncipe, Ali, Aleluia, Pois ele era filho, De Jônatas, Aleluia, A qual, Ele seria, O rei de Israel, A qual, Seu pai viz, Se a morrer, Que era o rei Saúl, Aleluia. Mas a Bíblia vai dizer, A uma igreja, Que não está ainda, Na cidade de Jerusalém, Procurar um lugar, Aleluia, Para se esconder, A alma, A convidada, De Mervi Mosete, Só para se esconder, A palma, E ir no cara, Ao chão, Ali, E fica, Na por cento, As duas pernas, Aleluia, A qual, A Língua, De Mervi Mosete, Não consegue mais rodar, Apenas se arrastar, Aleluia, A primeira visão, A igreja, Se nós observarmos, Lembremos ali, Que isso aconteceu, Quando, De Mervi Mosete, Já tinha, Mais ou menos, A idade, De cinco anos, Aleluia, Quando aconteceu ali, Eu creio, Na igreja, Que é ali, Mervi Mosete, Também ali, Ele era rejeitado, Pelo pai, Também, Aleluia, Porque, Nem sabemos, Que a piruada, Dizendo, Quem cuidava dele, Também, Era uma mulher, Uma ramba, Aleluia, Nem sabemos, Que Chonatas, Sobendo, Poderia cuidar, Mas, Eu creio, Como, A mãe de Mervi Mosete, Vem morrer, Do parto, Aleluia, Ali, Chonatas, Começou, Podendo dizer assim, Rejeitar o menino, Porque Chonatas, Amava bastante, A mãe de Mervi Mosete, Aleluia, Eu creio, A mãe de Mervi Mosete, Ele era rejeitado, Pelo pai, Aleluia, Mas, Sabemos, Amava igreja, Que vemos, Aleluia, Que quando, Mervi Mosete, Sai, Aleluia, De Jerusalém, E vai para uma terra, A qual, Ele vai dizer, Que ele foi, Para o Lodebar, Aleluia, Mas, Ele não sabe, Lodebar, Aleluia, Significa, Sofrimento, Aleluia, Uma terra, Do esquecimento, Se nós observarmos o Lodebar ali, Não tinha, Embaixo, Para as ovelhas, Aleluia, A alma, Não está entendendo, Aleluia, Quando é nascer, Nós também nos encontramos, Em Lodebar, Aleluia, Quando é nascer, E nós somos, Considerados, Ordeia, Perante a vida, Aleluia, Nós que encontramos, Em Lodebar, Procuremos um prazo, Para nos saciar, Aleluia, Ó Pai, Nos dias de hoje, É uma igreja, Nós procuramos igreja, Para que nós venhamos frequentar, Para que nós venhamos estar, Aleluia, E porque nós venhamos nessa igreja, Nós não encontramos nada, Aleluia, Sabe por quê? Muita paz, Essa é uma igreja, Para que nós venhamos na igreja, Aleluia, É próprio, Ondebar, Que inveja em você, Saciar, Se Aleluia, Você começa a passar, Luta, Você começa a passar, Aleluia, Até mesmo, A igreja, Passando pelo esquecimento, A Palabina vai dizer, Que é que você, Você vai cair também, Pela terra do esquecimento, Mas você cair, Que torna o assassino, Aleluia, A Bíblia vai dizer, É uma igreja, Que Davi é o prôncio, E da aliança, A cor fez com o Jônetas, Aleluia, Antes de ter escutado e morrer, A Bíblia vai dizer, Que quando ele conhece o Jônetas, Ele fez uma aliança com ele, Que se eu não me esquecer, É da tua descendência, Não Jônetas, Eu não adorquei, Eu não me esqueci, Davi também fez com ele, Eu quero também Jônetas, Que se você se torna rei também, Você não esqueça, Da minha descendência, Aleluia, Eu creio que a lua não me deixa, Para o Senhor, Deixa o bíblia se lembrar, Aleluia, Com o Deus, Aleluia, Do papo que ele fez com o Jônetas, Aleluia, Que ele não me esqueceu, Aleluia, Da descendência de Jônetas, Creio que ele se lembrou, A qual se nós observarmos, Aleluia, No fim do sete, Ali já tinha, Amado a igreja, Dezenove para vinte anos, Quando Davi entrou, Da aliança com ele, Quando Davi começou a entregar, As terras do rei Saúl, Aleluia, Que foi dele, Aleluia, Para, Para o fim do sete, Aleluia, A bíblia vai dizer, Amado a igreja, Que já aqui, Em dois mil do sete, Ali já tinha, Por volta, Dezenove para vinte anos, Aleluia, Ai, Não estou entendendo, Não sabe, O que eu quero te dizer, Aleluia, Muitas das vezes, Nós pensamos, Porque está me morrendo, Jesus lembra de nós, Aleluia, Para entregar, Nossa bênção, Nós pensamos, Que ele se esqueceu, De nós não, Mas sabe, O que eu quero te dizer, Eu quero te dizer, É uma igreja, É que ele não esqueceu, De nós, Sabe, O que está acontecendo, O Senhor está esperando, O momento certo, Para entregar o teu olhar, O Senhor está esperando, O momento certo, Para entregar, que ele vai te entregar, aleluia, 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 aleluia mandou buscar, mas o rei mandou chamar, ai meu não estou entendendo, só o que eu quero te dizer, que você se encontra pensando, que estás tecido, eu quero te dizer a nova igreja, que o Senhor está dizendo assim, eu vou te buscar, eu estou te buscando, ele eu estou te buscando, 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 a tua vida, vou restituir o teu casamento, vou restituir o teu ministério, aleluia, santo és o Senhor, exaltado, glorificado, é o nome do Senhor, aleluia, eu não sei, aleluia, o que tiraram de ti, eu não sei, eu não sei, aleluia, o que falaram para te, para te falaram, eu não sei, mas eu sei de uma coisa, que o meu Deus, é o Deus de restituição, e nesta noite o Senhor está tendo a ser, eu vou te restituir, tudo aquilo que tiraram de ti, aleluia, santo és o Senhor, aleluia, 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 e não sei, aleluia, santo és o Senhor, aleluia, se coloca de pé, irmã, o Senhor está mandando a casa contigo, irmã, santo és o Senhor, se coloca de pé, meu irmão, se coloca de pé, aleluia, o Senhor está falando contigo nesta noite, meu irmão, o Senhor tem que estar E assim para ti, aleluia, que estarão te torna, que estarão te eslamar a roda, mas não sou eu, que estou tendo até do hoje, não é o meu, que estou tendo esse mundo, Não é o meu, que eu falo na roda, 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 Toca, 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 toca! Aleluia, 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 tentaram te parar, tentaram, tentaram te dar, tentaram, mas meu Deus te levou pra lá, o meu Deus te chamou, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 tentaram te dar, 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 tent eu te levantando, rebocando a ropa, chamando a roda sébia, como pregadora, rebocando a ropa, chamando a roda sébia, está a diga-me o dor da palavra, rebocando a roda, vai assim, vai assim, Senhor, toca lá, vai, agora, Senhor, confio na tua palavra, Senhor, agora, toca, 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 enche, 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 na planta do prato, agora, Senhor, entrega, pega, enche, enche, agora, pai, eu te peço agora, um anjo contador, entregando pra ela, agora, 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 toque, toque, enche, enche, para agora, toca a mão e pega o dom, agora, Senhor, agora, entrega agora, Senhor, agora, enche, 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 toque a mão e pega o dom, agora, 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 oh, Senhor, Deus, oh Jesus, este do Senhor é o propósito meu, de ter a mão na tua vida, revocando a baralha séria, assim que o Senhor para ti, revocando a baralha séria, se coloca na posição, revocando a baralha séria, que vai te usar ainda, revocando a baralha séria, se levanta, se coloca na posição, que vai te usar, revocando a baralha séria, revocando a baralha séria, revocando a baralha séria, aleluia, 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 revocando a baralha séria, 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 Mãe amado em Recandarabia, suricanda, que sou entrado nesta causa, Recandarabia, chandarabia, sérvia, que apresentado nas minhas mãos, Recandarabia, chandarabia, sérvia, ah, Recandarabia, tá dito, mulher da gente, eu não aguento mais, eu não aguento mais, Senhor, Recandarabia, sérvia, mas assim o nome está a ti, não te conta o que falam contigo, porque quem te chamou foi eu, quem te chamou foi eu, Recandarabia, sérvia, e quem faz assim que me deu, através da tia, os céus vem da minha presença, eu não aguento mais a sérvia, amor, 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 o 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